Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa bate-papo sobre a Jurema. A gente aqui tem três convidados maravilhosos, muita honra ter vocês aqui, Deia Trancoso, Pedro Luz, Rodrigo Grinevaldi. Eu não sei se todo mundo já conhece, mas acho que vale a pena pesquisar, a gente não se delonga muito nas apresentações, porque é tempo da gente escutar o que nossos convidados têm a conversar e a falar. Então, é com muita alegria que eu vou convidar a Deia Trancoso, que acho que também assim, quando vocês entrarem, pode ser legal vocês se apresentarem rapidamente e começar a fala. Vão ser 15 minutos para cada um e depois a gente pode abrir para perguntas. Então, Deia, seja bem-vinda, uma honra ter você aqui, muito bom você ter aceitado esse convite, obrigada. Fica com a palavra da sua voz. Deia, acho que seu microfone... Seu microfone está desligado, Deia. Desculpa, gente, quis desligar o microfone. Então, boa noite para todo mundo, também é uma alegria estar aqui, porque esse assunto da Jurema faz parte da minha caminhada, com a música, com a filosofia. Hoje que eu tenho mais essa consciência, né? Eu considero, assim, tipo um divisor de águas, assim, ter conhecido o Exu Zambarado, que foi quem falou pela primeira vez do Jurema, né? Eu já, quando eu conheci esse Exu, eu já tinha bebido vegetal, né? A oáscara, né? A oáscara onde eu bebi é chamado de vegetal, né? Eu bebi na união do vegetal. Então, quando eu cheguei nesse trabalho desse Exu Zambarado, eu era esse alguém que tinha essa experiência, né? Com esse outro chá. Eu nunca tinha ouvido falar da Jurema. Depois, mais pra frente, que o assunto ficou mais meu companheiro, né? Mais meu amigo, eu descobri que no Vale tem, né? Descobri que era um arbusto, que era uma árvore de médio porte e utilizado no catimbó, que era a palavra que estava ligada a Jurema pra mim. E também essas duas palavras foram faladas pelo Exu, né? Zambarado. E foi o primeiro Exu com quem eu me relacionei, assim, em termos de um trabalho que eu vou chamar de busca de consciência. Ele não gostava muito dessa expressão, mas eu não tenho outro, assim, pra dizer. Em que peço que ele falava também que a consciência não serve pra nada. Aí, depois, mais pra frente, quando eu me encontrei com o Deleuze, com os escritos, né? Do Deleuze, eu fui compreender que realmente a consciência não serve pra nada. Ela é inútil, como diz o Ailton Trenak, né? A vida é inútil, né? Ela não tem essa utilidade, né? Que a civilização foi dando pra ela, né? Eu acho que é onde moram as nossas maiores questões. É a utilidade que a gente dá pra vida, né? E... Então, viu? Eu ouvi essa palavra Jurema, ouvi a palavra Catimbó, ouvi a palavra Meleagro, né? Que é aquele livro do... Eu sempre esqueço o nome dele. Quando eu vou falar, assim, a minha cabeça tem um branco com o nome dele. Depois eu vou lembrar aqui que ele é bem importante, assim. Que no Meleagro ele vai falar do Catimbó, né? E o Catimbó, então, pra mim, tava ligado a essa fala do Zambarado, mas a um sonho que eu tive com o César. Quando eu cheguei no trabalho do Zambarado, ele tinha, assim, tipo umas 30, 40 pessoas que frequentavam a reunião que ele fazia às quintas-feiras, né? Uma reunião de conversa, assim. Ali tinha de tudo, né? Como tinha muita gente, tinha as narrativas de muita gente, além da dele, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui convidada por uma amiga também do Vale de Jequitonha, eu sou do Vale de Jequitonha, né? Nasci do Vale de Jequitonha, que é uma região, assim, bem importante aqui de Minas, assim, significativa, né? E quem me convidou pra ir conhecer esse Exu foi uma grande querida amiga minha, que hoje mora na cidade de Andoracique, que é a Alba, ela que me levou. E na primeira vez que eu fui nessa reunião desse Exu, ele tava conversando com uma menina de 7 anos, e lá algumas pessoas tinham apelido, outras não, outras eram chamadas de moça, moço, menino, criança. Mas essa criança de 7 anos tinha um apelido de pazinha. E aí eu fiquei muito impressionada com o diálogo que ele estabeleceu com essa menina. e aí eu resolvi voltar na outra quinta. Falei, nossa, que lugar interessante, que território diferente. Eu lembro que eu tava passando por uma região sensível, assim, da minha trajetória, que eu tava, acho que separada do meu primeiro marido, assim, com quem eu morei junto e tal. E aí eu fui nessa segunda reunião, e entre essa primeira, que ele tava estabelecendo esse diálogo, e a segunda, eu tive um sonho com Chico César. Eu não conheço Chico César até hoje, pessoalmente. A gente fala muito, assim, pelo Instagram, e temos música junto, mas nós nunca encontramos. E aí eu tive esse sonho com Chico César. Chico César, ele é filho de Fulhão de Reis, né? Lá da cidade onde ele nasceu e tal. E eu tive um sonho com ele cantando aquela canção dele, que chama Folia de Príncipe, né? Que fala, eu e os meus companheiros, ai, ai, queremos cumplicidade, ai, ai, pra brincar de liberdade, no terreiro da alegria. Então, eu sonhei ele cantando isso, mas na hora que ele cantava, essas palavras, cumplicidade, liberdade, alegria, elas ganhavam um torneão, assim, como se eu estivesse dentro de um cinema. E foi um sonho, assim, muito bonito, muito colorido, e com o Chico cantando isso no meu ouvido, com essas três palavras que, então, depois que eu acordei, que eu, aquele dia era dia da sextão, que a gente chamava, né, de quinta-feira, e lá fui eu pra esse segundo encontro, e, assim, eu fui a pé, eu morava no centro de Belo Horizonte nessa época, então, eu fui a pé pra esse lugar, e eu gosto muito de caminhar, e depois que eu fui ver também que tem essas histórias da batata da perna, que você vai caminhando, e as coisas vão descendo a batata da perna, e algumas pessoas, assim, da medicina consideram o segundo coração, porque ali você vai processar coisas, enfim, tem essas historinhas. Então, eu fui pensando assim, gente, eu vou contar esse sonho pra aquela pessoa, né, pra aquela voz, né, eu chamava ele de voz. E cheguei lá, eu contei esse sonho pra ele, que eu tinha sonhado com o Chico César, que ele tava cantando essa canção, e que essa canção tinha essas três palavras que ficava, tipo, Bye Bye Brasil, na hora que lá o Zé viu que tá no caminhão, vocês lembram que fica pulsando os neons do cineminha da cidade de interior, que eles param, então. E aí o Exu deu um grito, assim, falou assim, eu estou esperando um maldito pássaro ligado à folha, entrar por essa sala e me dar, e fazer um orgulho, e trazer um orgulho. Não sei por que o poder te escolheu, mas ele te escolheu pra trazer esse orgulho. E aí ele falou, olha, todo sonho tem algo pra quem sonha, pra quem ouve o sonho, e pra quem está dentro do sonho. E ele falou assim, olha, aqui tem pra você um presente, tem pra mim um presente, e parece que o orgulho pra ele era que ele tava indo encerrar o trabalho, e esse sonho trouxe a ele a possibilidade de ficar mais cinco, seis anos no trabalho, que ele desenvolveu com esse grupo, assim, de 30, 40 pessoas. Pra mim, tinha esse presente que ele me deu de uma maneira muito interessante, que depois eu fui destrinchar. eu ainda estou destrinchando, porque eu comecei a destrinchar, claro, que a gente não nasce pesquisador dentro da universidade, a gente é pesquisador natos, né, a gente pesquisa a vida. E eu pesquisei muito antes de entrar no mestrado, no mestrado eu dei tratos a essa bola, e agora no doutorado tô dando mais tratos, especialmente a essa, nesse lugar, de dois Exus, que depois eu conheci outro, né, tô falando primeiro, então, desse primeiro Exu. Então, o jeito que ele me apresentou, ele falou assim, olha, eu vou te dar um presente, então, dessas três palavras, porque o poder tá pedindo pra eu fazer isso, saiba que cumplicidade, liberdade, alegria, são três palavras do mundo encantado, que parece que é de onde você vem, parece que as suas relações mais profundas é com a folha da jurema. Então, eu vou te dar de presente o catimbó, eu quero que você namore com isso, faça algo, se você quiser, ou faça algo se você quiser. Então, daí, daí, ele falou assim, ah, ele falou assim, ah, mas você não empurra o presente pro fundo do rio, não, porque vocês, ocidentais, têm essa mania, essa pressa de baixar o download de maneira forçada, a forceps, então, deixa o download descer de maneira natural, e você vai ver que isso vai demorar alguns anos e que você vai fazer algumas coisas com isso. Então, com isso, eu fiz um disco, que é o meu primeiro disco, chama Tum Tum Tum, que, cujo substrato é todo o catimbói, a jurema, depois eu tive a oportunidade de beber a jurema, de fumar a jurema em alguns lugares, com algumas pessoas, e claro que eu estabeleci as minhas comparações entre a oáscoa e a jurema, eu tenho minhas, eu tenho cá minhas, né, minhas, minhas visões sobre isso, então, eu falo de um lugar assim, de um lugar dessa experiência, assim, que começa com esse primeiro Exu, ele ficou mais um tempo no trabalho, depois ele encerrou o trabalho, e aí eu fui caminhando, fiz esse disco, fiz outros discos, é sempre com, uma coisa muito interessante do Tum Tum Tum, é que a música de abertura é um mote, é um mote de catimbó, que ele me deu de presente, que ele cantou uma vez na sessão, e que eu coloquei os versos, e ela foi a música de abertura, que não foi assim, eu não ensaiei, eu cheguei, abri o microfone, comecei a cantar o refrão, que foi o que me deu de presente, e os versos foram saindo, que fala da grande demanda, assim, de uma mesa, né, quando a gente fala abrir a mesa do catimbó, né, quando a gente abre a mesa, então, é uma música que, né, que se chama Filho da Folha, é, e aí, minha vida ficou intrinsecamente, assim, a partir disso, ligada a essa, a essa jurema mais filosófica, talvez, mais, mais, de raiz, né, de uma raiz de pensamento, de uma raiz de experiência, né, uma, uma experiência, um pensamento que nasce dessa experiência, um, um estudo depois, né, mestrado, que agora eu vou, estou fazendo o doutorado, é, sobre o catimbó, que nasce dessa experiência de ouvir alguém falando e de ir navegando nessa, nessa, nesse presente, assim, que eu recebi. Fiz algumas canções, eu tenho algumas canções para a jurema, e eu frequento um terreiro que tem, né, gente que recebe a cabocla, um terreiro onde eu também posso, que eu canto essas canções, hoje, eu me relaciono com outro eixo, que se chama Calunga da Calunga Grande, e, e, que é meu grande interlocutor, então, entre o mestrado e o doutorado, o mestrado eu fiz sobre o seu João do Lino Mar, que é um capitão dos catipé, de Bocaiurro, que não era ligado a jurema, mas, é, dentro dos sete irmãos do Congado, o catipé é responsável pela alegria, né, era o que ele dizia, cada um responsável, um valor e o valor deles é a alegria, né, muito interessante isso, e agora eu estou doutoranda na Unicamp, eu vou contar essa história toda, assim, que eu tentei resumir rapidamente aqui nesses 15 minutos, eu vou contar essa trajetória como uma prática educacional de um corpo no mundo, assim, porque, de fato, isso qualificou minha encarnação, para muitos, muitos lugares e, e jeitos, e me deu, assim, uma regra e compasso em relação a entrar e sair do planeta, compreender, compreender, compreender uma potência de morte que tem na vida, mas a morte como uma potência da própria vida, assim, porque, de vários cantos, assim, para a jurema, o que mais fica, é que ela cura, mas pode matar, então, ela tem um ponto, né, que dizem de fernura, de feitura, que é o ponto que se pode beber, fora dessa curva, ela é altamente tóxica, né, do corpo humano, eram as compreensões desse estudo, né, então é isso, assim, minha relação com a jurema é mais por aí. Deia, é, você poderia trazer um canto para a gente? Ah, sim, então, posso cantar a primeira canção que me veio, assim, quando eu bebi pela primeira vez, eu tinha uma canção iniciada, eu tinha um desejo com a palavra jurema, pô, tinha que fazer uma canção para jurema, né, já que chegou na minha vida e tal, mas não vinha, assim, não finalizava, assim, eu também era, eu estava muito ainda nascendo como compositora, assim, e aí um dia eu bebi a jurema com o pajé, catuquina, e ele, eu bebi uma colherzinha, assim, de café, bebi muito pouquinho, porque ela é muito sutil, né, assim, a experiência que eu tenho com ela é de muita sutileza, e aí a música veio, não na beberagem, assim, bebi, fiquei uns dias, nananá, aí mais para frente eu fui para uma cachoeira um dia, tomar banho de cachoeira com uma amiga, e aí a música veio toda, e depois eu gravei nesse último disco meu, que chama Líricas Breves para a Construção de uma Alma, é um disco toda a capela, então chamei duas cantoras de Bauru, para, 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 tipo assim, reconstituir, reconstituir, celebrando a Lula e Lucina, que eu acho que são pioneiras no Brasil, né, de cantos, de vozes femininas combinadas, então eu queria que aquelas duas cantoras, tipo, celebrassem a Lula e Lucina, né, aquele lugar que a Lula e Lucina, é, ocupa no Brasil, e elas são lindas, e a música ficou muito bonita, com elas duas cantando, é Daísa Munhozzi e Manu Sadiouro, então diz assim, Jurema, Jurema, eu, balança as folhas da mata, Jurema, folhagem verde de Oxóssia em Jurema, protege os filhos da folha, Jurema, Jurema, Juremei, Jurema, Jurema, eu vi teus filhos na mata, Jurema, a caboclagem vestida de pena, em reverência rainha, Jurema, 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 eu sou filho da folha, da raiz da folha, da rainha, Jurema, 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 vai ser lançado mês que vem, mas já existe o livro chamado Jurema. Esse é o do Pedro Luz, é o outro que nós não temos ainda, mas acho que ele pode nos dar a mão para esse passeio agora pelo Jardim da Jurema. Obrigada, Rodrigo, bem-vindo. Eu que agradeço. Boa noite, boa tarde, não sei, bom dia. Gente, prazer estar aqui com todo mundo. Quero agradecer ao pessoal do Selvagem, esse muito bem bolado ciclo de estudo sobre a vida aí, Ana Dante, Samadá, aqui diretamente conosco. Cumprimentar a Deia Trancoso, fez essa apresentação belíssima, falar depois, a pessoa que falou assim, tão acidente e eu que vou ter a fala, mas talvez menos experiencial e mais histórica. Eu conheço o seu Tupuntum desde que ele foi lançado, e não só o Grande Poder, você falou da Uasca, mas também o Tupinambá, um ponto muito cantado na linha da Barquinha que eu frequentava nos nossos pontos. É uma linha muito interessante, muito bonita, gosto muito da sua voz. E o Pedro também, cumprimentar o Pedro aqui, já há umas três décadas de amizade, não é, Pedro? E foi uma honra ter escrito a orelha do seu belíssimo Carta Psiconáutica, aquela ocasião, um livro muito bem editado pela Dantes Editora, o desenho lá da sobrinha do Pedro, tudo isso, belíssimo, não é? Eu acho que estou aqui hoje para falar da Jurema também, para apresentar o livro recém-lançado, simplesmente chamado Jurema, não é? que já está à venda, já está sendo comercializado, já está sendo reimpresso antes mesmo do lançamento para as livrarias e tal, e muito bacana, eu fiquei muito... A Jurema é algo que me afeta bastante pela minha história com a Jurema, que é algo que me acerca também há uns 30 anos, eu tenho uns 30 anos de história com a Jurema, e aqui eu não vou fazer uma fala assim, mais pessoal, mas eu vou fazer um pouco, seguir um pouco a trilha do livro e dar um passeio pelo Juremal, falar um pouco mais dos seus usos e contextos variados, porque a Jurema não é uma coisa extremamente localizada, pois ela varia no tempo, no espaço, e tem também um campo semântico muito vasto, ela tem um campo semântico muito vasto, mas de uma maneira geral, ela quer transmitir indianidade, essa nossa, ela comunica para a gente a ingenidade, o autóctono nativo aqui do interior do Nordeste, onde ela planta pioneira, ela é mata, ela cresce como mata, ela é da mata, e no sertão ela foi colocada por Deus com a finalidade própria da comunicação mística, porque como planta pioneira, ela surge, ela surge, ela brinca-se assim, se o sertão virar mar, e o mar virar sertão, a primeira coisa que cresce ali é Jurema, logo que vai colocar você em contato com a divindade, então ela já chega para nos comunicar, para promover um meio de comunicação com a majestade, com o divino, com tudo isso, agora, ela é polissêmica, no campo semântico, ela tem, bom, primeiro que são diversas as plantas que podem ser chamadas de Jurema, e bebidas também, são diversas bebidas que são chamadas de Jurema, inclusive bebidas que não contêm na sua composição a planta Jurema, e além disso, cerimônias religiosas são chamadas de Jurema, uma religiosidade no Nordeste simplesmente chamada de Jurema ou Jurema Sagrada, Jurema são locais de culto, são linhas, geralmente cantadas, uma corrente, entidade espiritual, é uma índia metafísica, nesse caso, é uma mesa de trabalhos espirituais, é uma tronqueira que é uma parte do tronco da planta cortada e colocada no PG, quando você não tem contato direto com a planta, no plural, Jurema, é um conjunto de árvores na mata ou é um plano espiritual como domínios espirituais, como uma cidade no invisível, então ela comunica, ela é referida como várias coisas, mas mais do que para o nosso deleite semiótico, eu acho que ela é um sujeito que comunica, não somos nós que entramos em contato com ela e nós que a usamos para o nosso deleite, por assim dizer. Mas aqui, tendo essas várias perspectivas em torno da palavra Jurema, desse nome, eu vou meter mais a planta, a bebida. Bom, primeiro que muitas nomenclaturas aí foram propostas para lidar com a Jurema, assim como planta de poder, planta sagrada, planta psicoativa, planta professora, alucinógena, etc. Bom, todas essas têm seus pontos atraentes e têm seus pontos críticos também. cada um prefere um no detrimento de outro e tal. O que me interessa ao tratar da Jurema, independente da categoria associada a ela, é que ela se destaca vigorosamente pelo seu aspecto místico, onde quer que ela se faz presente, ela é veículo de contato com o plano sobrenatural para estabelecer esse advento magnífico, do Deus no indivíduo. E, além disso, são muitas as espécies botânicas, entre mimosas e acássias, conhecidas popularmente como juremas. Se pegar as acássias, inclusive, elas vão daqui, passam por Israel, Palestina, Egito, vão bater na Austrália e tudo isso. E as mimosas também têm uma larga extensão. A que mais me interessa é a mimosa tenuiflora, ela desce do México, passa pela América Central, Venezuela, e é planta pioneira aqui no Nordeste do Brasil, no semiárido do Nordeste do Brasil e adjacências. adjacências, que eu digo, administrativamente falando, seria parte da Bahia, de Tocantins. Mas é no semiárido do Nordeste que ela emerge como essa planta pioneira, que eu falei, como mato mesmo. E no sertão ela foi colocada com essa finalidade. Além dos usos humanos, por assim dizer, a intencionalidade humana, simbólica, ou seja, lá o que foi em torno da Jurema e a conversa nossa com a Jurema, a Jurema também tem uma conversa com outros seres da natureza. Da natureza e outros seres que não são da natureza, porque o mundo espiritual tem certa parte que tem sua contrapartida na natureza física. Aquela planta tem espírito, tem espírito. Agora, tem seres sobrenaturais que não têm contrapartida no plano físico, só vivem em outros planos e a gente no físico não pega. E eu sei lá como é que a Jurema se contacta com tudo isso, porque eu sou humano e eu falo restrito à minha humanidade. mas ela é usada, inclusive, primeiro, como planta pioneira assombreadora, crescimento rápido, colonizadora, acumula matéria orgânica, as raízes permitem que vários organismos secundários vão se reunir a ela, e ela distribui suas sementes facilmente, ela se dispersa e é cicatrizadora e regeneradora de solos, podendo ser usada então para manejo de áreas de desastificação, ela é usada para alimentação de bovinos, cabrenos, ovinos, usada para lenha, usada para cerca, e ela tem vários usos aí que são feitos dela. Infelizmente, muitas padarias do Nordeste ainda usam jurema, que é proibido pelo Ibama para fazer os seus pães. Aqui, inclusive, bom, deixa eu falar aqui, uma coisa que eu ia comentar, e como é proibido, vou comer, já que eu falei, como é proibido você tirar jurema porque você é uma planta nativa aqui, silvestre, portanto, nativa aqui, então, muitas tronqueiras em pejiz de casa de jurema, a jurema é substituída por algaroba. Então, você vai colocar a faca lá na tronqueira, não é a jurema a própria planta que está lá. Então, essa substituição simbólica tem sido feita, fora as abelhas, cobras, vespas e outros insetos, as flores que perfumam. Então, a jurema conversa não só com nós humanos, mas ela tem uma vida, um crescimento que é própria dela que está, ela tem uma história no sentido que nós damos assim, de territorialidade, de se relacionar durante a sua trajetória existente com vários seres que estão por aí independentemente de nós e nós, muitas vezes, com a nossa cabeça, com o nosso deleite psiconáutico, ou seja lá qual for, nós, às vezes, ficamos pensando em algumas partes dela. E ela ficou muito conhecida, foi de crescente interesse de pesquisadores da mente e do espírito em função dessas propensões místicas estimuladas pelo DMT, ou alcalóide do DMT, ou molécula de DMT contida nas entrecascas de suas raízes. Os grupos tradicionais que eu conheço, ninguém está muito preocupado em falar em DMT, psiconautismo, nada disso. É, por outro lado, que a experiência emerge e não pela molécula, que é uma coisa muito nossa, de concentrar a atenção na molécula e fazer novos rituais, compor novas coisas a partir de um pensamento que tem a molécula por fundamento. E, quando se usa jurema, sabe-se se a DMT está prioritariamente nas entrecascas de suas raízes, a gente usa tudo. Tem um toante de Mestre Carlos, cantado pelos índios Atchikun, com os quais eu comecei a trabalhar em 1990, até hoje, eu tomo jurema com eles no meio das matas de vez em quando, e ele vai falar Mestre Carlos, da jurema, não está vendo, eu lhe chamar, da raíza, eu faço guia, da casca, faço anjo cá, as folhais, boto no guia, para mestre Carlos fumar, da raiz eu faço guia, da raiz eu faço cachimbo, Mestre Carlos fumar, né? E o anjo cá é a bebida, e a folha está no cachimbo, feita da raiz, então todas as partes são utilizadas. exentuante que mostra como é que o fundamento da planta está na sua totalidade e não só numa parte. Bom, falando de uma maneira geral assim, isso eu vou tratar no livro, entre outras coisas, na arqueologia nós não temos notícias diretas, materiais diretos sobre jurema, as primeiras notícias que nós temos sobre jurema vem do Brasil colonial, né? Principalmente da Inquisição do Santo Ofício, né? Inclusive de juremeiros indígenas que foram levados à Inquisição em Portugal, em Lisboa, então, a partir do século XVII começa a haver informações sobre o uso de jurema, mas é claro que milenarmente, eu sei lá, desde quando começou a ser utilizado pelos indígenas. e o Brasil colonial com a Inquisição aqui, assim como o Batuque, a jurema foi reprimida e houve uma perseguição então aos juremeiros, inclusive os indígenas, os indígenas do Nordeste, que foram aldeados em missões, porque se não fossem aldeados em missões, seriam escravizados, mortos, etc., e lá se relacionaram com a perspectiva católica. Então, só nesses índios do Nordeste que a gente tem as primeiras, do interior do Nordeste, que a gente tem as primeiras notícias. As primeiras notícias, não, a gente tem a maior concentração de uso da jurema e os índios do Nordeste entraram em contato com os indígenas do litoral, seja por fuga, escravização, transferência, missões, quilombos do litoral que acolheram índios e vice-versa, negros que estavam emboeados foram para aldeias indígenas e a jurema, ela passeou entre o litoral e o Nordeste e ela ganhou uma grande dimensão. Indígenas usam jurema de várias maneiras, passaram por forte a culturação, a desterritorialização, etc., e a jurema sempre resistiu a tudo isso. mas, durante as missões, o catolicismo e tudo isso, os rituais foram ganhando, como nós aqui, sendo essa mistura que todos nós somos, pegando elementos de matrizes variadas e sendo reestruturados, novos elementos espirituais apareceram e tudo isso. e se assim foi no interior do Nordeste, foi também no litoral quando surgiu o Catimbó, no final do século XIX e no início do século XX, naquela região de Alhandra, com o pessoal lá do regente Inácio, a Maria do Acais e tudo isso, e o Catimbó já vai fazer uma modificação na mesa da jurema, vai estar ligado também ao catolicismo, vai fazer um uso distinto do que eram os indígenas e depois fica proibido, é perseguido. E o Catimbó, as pessoas sendo proibidas daquelas coisas, os cultos, você não tinha um Catimbó como uma religiosidade, você fala religião e tal, você fala, olha, o Catimbó da Maria, o Catimbó do João, o Catimbó das pessoas nas suas casas escondidas ali e faziam os seus trabalhos, os seus ritos como os indígenas fizeram também de maneira afastada, tentando invisibilizar um pouco a sua religiosidade. E quando as religiões afro-brasileiras foram liberadas aqui no Nordeste, já depois da primeira metade do século XX, a Umbanda tinha prerrogativa através da sua federação de legitimar esses cultos. E o Catimbó que resistia ali, fechado, se mesmado, ele começa a se abrir para a Umbanda, para os tambores, como se batia tambor para a Jurema, essas coisas, e aí começa a entrar tambor, entra com Bajira, e começa a haver também essa reformulação. E depois, agora, a Jurema Sagrada no movimento mais recente, vendo um lugar da Jurema sendo menor na tradição na agua de Recife e Olinda, tenta resgatar a importância da mesa de chão da Jurema de dentro dos terreiros e trazê-la de volta a uma posição não na hierarquia, não na simetria lá embaixo, mas reajivá-la como algo tão importante como os orixás e outras entidades. E assim, ela foi fazendo um passeio, ela foi fazendo um passeio, essa viagem mais ou menos de maneira adensada, com muitas referências, que eu vou apresentando no livro até chegar ao surgimento do psiconautismo contemporâneo, quando surge a Jurema Wasca, que é uma Jurema misturada com Pega no Hármala, e que a Jurema para o DMT da Jurema ser absorvido por nós, nós temos a enzima digestiva que não permite isso, então temos esquimibirras assim, assim, a enzima digestiva com imal, que seria a armina, a armalina que contém, está contida na semente chamada Pega no Hármala, que foi misturada a Jurema, permitida a ação do DMT. E vários rituais começam a surgir com isso. Só que no Brasil, diferentemente do que no exterior, onde essa receita foi inventada, mas especificamente por uma pessoa que mora no México a pedido de uma pessoa que morava na Holanda, no Brasil, diferentemente do que no exterior, as pessoas tinham experiência daimista, ou asqueiros, essas pessoas que mais se interessaram por esse análogo da ayahuasca que foi, então, feito. E em religiões, no livro, até mostro também, um artigo recente que eu escrevi com o amigo, nós já tivemos duas religiões institucionalizadas, liberadas por juízes e tal, com nome, que fazem uso de uma Jurema misturada com inibidores de mal, onde a molécula é Deus. Uma delas chama-se DMT, que é um lugar fantástico, que eu não conheço, mas muito sério, e o qual eu quero conhecer. O outro já é mais antigo, inclusive, deixou de funcionar. Talvez assim como palavras finais aqui, acho que eu já passei do meu tempo aqui. Embora a Jurema tenha sido recriada na década de 90, 96, mais ou menos, a partir de uma combinação que a tornasse uma análoga da Ayahuasca, na busca de um análogo da Ayahuasca que pudesse ser mais facilmente preparado, transmitido, transportado, etc. e por isso interessou muito o campo da Ayahuasca e tudo isso, mas as experiências não são as mesmas. Cada planta é uma planta, cada planta tem seu alimento, cada planta é ela, e se a gente quer misturar uma molécula de uma com a molécula de outra, achando que o resultado vai ser exatamente o mesmo, nós estamos enganados, embora bioquimicamente a coisa seja análoga. Eu lembro há 20 anos atrás, aqui no encontro com a Nova Consciência, estávamos numa mesa, numa mesa redonda, sentado ao lado do meu querido Pedro Luz, que me assiste aqui nesse momento, e aí tinha um dirigente de trabalho espiritual ayahuasqueiro, não ligado às linhas ayahuasqueiras tradicionais, que comentando como é que o formato, como é que era o seu trabalho, como é que ele mexia com a coisa, e eu falei, bom, mas se não é daquelas linhas tradicionais e tal, você não poderia paralelo, alternativamente, usar jurema, um pega num local, em vez de rainha de chacrona e o jagube, lá, o mariri, em vez de ayahuasca usar jurema, eu falo, não, se já tem assim ayahuasca, por que eu vou fazer isso com a jurema, é a mesma coisa, nisso, do meu lado, Pedro logo abre um sorriso e fala, não, é diferente, né, e eu lembro disso até hoje, porque realmente a gente tem que entender que são patamares diferentes e outras coisas. No fundo, para terminar esse livro aí, ele é dedicado aos índios do Nordeste, que têm esse conhecimento aí, que passaram isso para a gente, e um pouco assim também no final, apesar de, de ver, por exemplo, a jurema, gente, e ela ter se tornado um análogo da ayahuasca, ela é vendida na internet, no exterior, como a ayahuasca, né, camarada compra ayahuasca, o que está sendo passado para ele é pega no rámalo misturado com o jurema e está escrito lá na internet ayahuasca, né, isso tem um amigo meu que está trabalhando nisso, e vai publicar isso num artigo, ele vai nesses sites todos aí, ele está percebendo isso, né, então uma coisa assim, os usos que as pessoas estão fazendo disso, uma mercantilização daquilo que é tão especial para as pessoas tradicionais que fazem uso, que sacralizam isso, que recebem mensagens mais diversas, que conversam, pessoas que não sabem de onde essa planta veio, dela nasceu, quem foram seus parentes, quem conviveu com ela, que a abelha pousou ali, ou foi o réptil que nela subiu, né, e com quem ela andou, nada, não entende nada disso, só quer saber dessa molécula, né, ainda fica, né, nessa, nessa postura, muito, isso é para o meu, meu desenvolvimento espiritual, quando que a perspectiva de troca teria que ser, mais assim, mas eu espero que com muita complacência, muito amor, a Jurema vá também conversando um pouco com essas pessoas e levando para frente. Eu agradeço a atenção de vocês e espero não ter passado muito do meu tempo, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, Pedro, leva a gente aí para encontrar a onça. Boa noite a todos, obrigado, Ana, pelo convite, Madalene, pelo apoio técnico, a Deia, por nos brindar com sua experiência, seu testemunho pessoal, sua arte, Rodrigo, sempre com a sua erudição em torno do tema, um dos maiores especialistas no assunto. É difícil falar depois de um cara desse, né, que sabe muito sobre Jurema, mas eu vou falar sobre uma cena específica da Jurema que ele chama, chamou, né, nosso amigo Rodrigo chamou de psiconautismo contemporâneo, né. Então, para falar sobre essa cena num recorte aí de uma cena específica, né, em Florianópolis, Santa Catarina, falar um pouco da minha trajetória no encontro com a Jurema, né. Como nossa amiga Deia falou da sua experiência pessoal, primeiro ela teve um encontro com a Ayahuasca, né, no caso dela vegetal, na UDV, e depois veio a conhecer a Jurema. E como o Rodrigo falou aqui, essa cena aí do psiconautismo contemporâneo é muito marcada no caso brasileiro, pessoas que viam da experiência saioasqueira, né. Então, em 85, eu estava estudando Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, iniciei o estudo com plantas psicoativas, justamente com a Ayahuasca, e por conta de minhas leituras, né, bibliografia a respeito de plantas psicoativas, né, eu vou usar o termo psicoativo, embora o Rodrigo tenha chamado atenção para toda discussão que tem em torno da terminologia para se referir a essas plantas, né, e na literatura eu falava da Jurema, né, e despertou minha curiosidade. Em 1986, eu estava viajando pelo interior do estado de Goiás, na época, na cidade de Aruanã, conheci um pajé raíssimo, brasileiro, né, um curador, que tinha Jurema, e ele me falou da Jurema, e eu tive oportunidade, então, de adquirir a Jurema, preparar e tomar, e esse foi meu primeiro encontro com essa planta. Devido à minha curiosidade, eu estudo que empreendia cerca dessas plantas que têm a capacidade de mover a nossa psique. quando foi na década de 90, então, como o Rodrigo fala, 94, em torno de 94, 96, eu tive conhecimento, então, do uso da Jurema com o Pégano, né, como o Rodrigo explicou, no hemisfério norte, pessoas buscavam experiência com a Ayahuasca, mas, tinha dificuldade de obter as plantas amazônicas que fazem essa bebida e recorri, então, a elementos da flora de mais fácil acesso, no caso, a mimosa taniflora, que ocorre até no México e pode ser seca e preserva bem os alcalóides e o Pégano armá-la, a ruda da Síria. Comecei, então, a tomar a Jurema Oasca, como chamam, com essas pessoas que estavam experimentando, estudando a bebida dessa maneira, né, e achei muito interessante, muito proveitoso para uma série de coisas, como o Rodrigo falou, né, há uma especificidade muito grande na experiência da Jurema, em razão da Jurema mesmo, essa planta fantástica, né, inserida em tantas relações ecológicas e culturais com a variedade tão grande como o panorama que o Rodrigo nos trouxe. Então, iniciei esse meu estudo, né, tomando com essas pessoas, grupos de pessoas e sempre é presente aí, como o Rodrigo falou, grande característica da Jurema é trazer essa ingenidade, né, resgatar esse rosto nativo, né, tão específico de uma etnicidade tão característica como dos grupos indígenas do Nordeste e levar essa voz para outras tradições que compõem aí, né, esse caldo, essa mistura que é a cultura brasileira. Então, fui morar em Santa Catarina, Florianópolis e com acesso fácil às plantas que compõem a bebida chamada Jurema Uasca, né, que seria as entrecascas secas da raiz da mimosa de nuiflora e as sementes da ruda da síria, comecei a fazer trabalhos oficiais, rituais, né, em torno dessa bebida. A gente sabe que a Iurema, ao longo da sua história, suscitou, né, o aparecimento, constituição de uma série de fitolatrias, né, sua veneração, o seu culto que se mantém presente até hoje. Então, passamos a fazer um uso ritualizado da bebida um grupo de pessoas em Florianópolis, essas pessoas tinham um perfil de classe média urbana, né, em sua maioria eram estudantes universitários, tinham formação universitária, e a maioria estudante da Federal de Santa Catarina, onde fazia meu doutorado na época, e eram pessoas que estavam atrás da experiência visionária, né, não tinham muito conhecimento dessa história toda de molécula, nada, né, mas sabiam, né, e eram uma bebida que podia proporcionar a experiência visionária, e isso que atraía, grosso modo, acredito, essas pessoas, muitos tinham tido experiência com fungos psicoativos, outras plantas psicoativas, outras substâncias psicoativas, e tinham curiosidade em relação à especificidade da qualidade da experiência visionária da Jurema, e, portanto, passaram a frequentar esses rituais, esses ritos que eu oficiava. Então, né, eu vou fazer a descrição do ritual, nós tomávamos a Jurema num ambiente de penumbra, semi-luz, com a presença de incensos, né, de fumadores e velas, né, havia a recitação de preces, orações, e nós ouvíamos os toantes, né, era tudo em torno da força e os toantes, são as músicas ligadas, né, linhas melódicas, canções, pontos, né, que poderíamos fazer um paralelo, ligados a diferentes grupos étnicos, né, e que são cantados nesse ritual por excelência do consumo da Jurema, que é o toré, né, então, a minha intenção com isso, a época, era despertar nas pessoas um interesse, uma abertura para a realidade que essas plantas abrem, nos proporcionam, especialmente a Jurema, né, um ponto que eu queria tocar é quanto à qualidade específica da Jurema, da experiência com ela, em relação às outras plantas de poder, certo, mas em relação às experiências que as pessoas que frequentavam esses rituais que nós tínhamos oportunidade de realizar, que eu pude observar e me foi relatado, né, primeiro o despertar para toda a realidade do que a gente pode chamar mundo espiritual ou da experiência visionária, né, que ao contrário do que as pessoas pensam é revestida de uma racionalidade, de uma ética, né, e de uma didática muito grande, né, e por conta disso, né, essas pessoas tiveram suas vidas transformadas, despertaram para essa realidade aí, refletiram sobre a experiência humana na Terra, nossa relação com a natureza, que é isso que esse caráter de idade da experiência com a Jurema traz muito, né, e toda sorte de experiências fantásticas, assim, talvez até no plano do inacreditável, foram vivenciadas por pessoas nesses rituais, como diferentes pessoas terem a mesma visão, né, pessoas terem insight muito profundo e compreensão, muito profundo por problemas específicos, não só da sua experiência enquanto indivíduos e nas relações com as pessoas, mas também de problemas científicos, eram todos estudantes de faculdade, né, que estavam estudando, pesquisando suas respectivas áreas de atuação, né, e é muito interessante a força, o poder que tem a Jurema, né, transformou muitas vidas, né, e só posso dar aqui meu testemunho, né, então, esse é um ponto que um outro amigo nosso sempre chama atenção sobre a experiência visionária com as plantas de poder, ou plantas psicoativas, que é nosso amigo Felipe Bandeira, que fala do caráter didático da experiência com essas plantas, e como isso as coloca em um outro patamar em relação à experiência de alteração da consciência que visam um aspecto mais lúdico ou de desfrute, em suma, né, então, voltando à diferença da Jurema em relação às outras plantas psicoativas, principalmente para as pessoas que já vinham do uso da ayahuasca, né, que foi nesse momento aí, final da década de 90, virada para o século 21, primeiros anos do século 21, a grande maioria das pessoas estavam experimentando, conhecendo, né, a Jurema, o acolhimento que a Jurema tem em relação aos outros, a gente comparava, assim, o ayahuasca, a Jurema e os fungos psilocibínicos, né, como o ayahuasca, sendo pai, né, o pai te ama, com certeza te ama, mas tem um aspecto mais disciplinador, uma certa severidade, enquanto que a mãe tem o mesmo amor que o pai, mas ela é mais acolhedora, ela sendo o pai, eu acho a mãe, a Jurema, né, a Jurema tendo um caráter mais acolhedora, experiência, sendo não uma disciplina que a gente estava acostumado a ver com ela, acho, mais uma experiência mais de acolhimento, de aceitação da sua pessoa e tudo mais, enquanto que o cogumelo, a gente costuma dizer que é como o irmão, né, o irmão te leva para fazer merda, ele não vai te empreender, nem te compreender em relação aos teus problemas, ele está ali junto contigo fazendo isso, o cogumelo é uma experiência mais tranquila, mais, a pessoa fica mais sem tanta cobrança em relação a certos aspectos aí, seu comportamento, seus pensamentos que tem necessidade de corrigir, né, como o discernimento que vem com a AASP com a Jurema, não, o cogumelo faça isso, mas o cogumelo tem uma uma experiência mais leve, mais fácil, mas a gente está aqui falando da Jurema, né, e o aspecto que me interessou, me atraiu muito na Jurema, e principalmente em relação à questão do oficiar rituais, cuidar das pessoas que estão participando de rituais, pessoas que estão mergulhando tão profundamente dentro de si e no cosmo também, porque a Jurema te leva para dentro de si, mas te leva para a totalidade do universo também. A precisão da dosagem, né, em relação à AASP que a gente está comparando aí também, eu acho que eu posso dar mesmo uma AASP para duas pessoas, um tomar dois dedinhos e ter uma experiência visionária muito intensa, e esse mesmo, eu acho que outra pessoa tomar um copo cheio e relatar depois que não teve isso. Com a Jurema não tem isso, porque a gente dosa por indivíduo baseado no peso corporal, claro que não tinha uma balança lá no ritual, mas já avaliava a pessoa no seu peso corporal, a gente sabia exatamente quantos gramas do extrato de Jurema e pega no dar aquela pessoa para que ela tivesse essa ou aquela experiência nessa, com essa qualidade, e ao longo do ritual também as doses sucessivas poder ajustar isso de maneira a garantir que a pessoa tivesse uma experiência proveitosa, mas também gratificante, prazerosa, por que não? Não é mesmo? E isso é fantástico em relação à Jurema, essa possibilidade que ela nos dá. E, por último, eu queria fechar aí falando de um aspecto dessa planta maravilhosa, que é o mistério do segredo que ela traz. muitos segredos dentro desse mistério que é a Jurema, essas muitas faces que ela apresenta e, ao mesmo tempo, um semblante. Estamos voltando, já achávamos que tínhamos voltado e a ideia estava falando aqui que Mercúrio está retrógrado e isso faz parte. Nesse tempo, o Pedro Luiz relatou toda uma conexão que ele teve com a Jurema e a gente percebeu que essa conexão, essa experiência dele é para ficar cada vez mais restrita e, por isso, a gente agora acha que pensou assim antes de responder algumas perguntas que estão chegando, a ideia dar aqui uma trazer uma atmosfera eu vou cantar, vou fazer um trechinho de um cativão sagrado de uma linha sagrada que eu aprendi que eu ganhei de presente agora, um pouco antes da pandemia do calor do calor grande, porque, enfim, eu me sinto filha da folha e me sinto obrigada a isso que o eu esqueci o nome do moço que tem as informações mais Rodrigo Rodrigo desculpa, a isso que o Rodrigo fala que que é o talento interespecífico da própria Jurema, relacionar com quem ela quer fora do mundo humano e etc. E o Zambará desse Exu dizia que eu era ligada à turma do Bom Floral, que é um conhecido dentro da Jurema, tem uma aula que é muito pouco estudada, mas tem uma aula de estudos mais recentes sobre estudos horários, né, fazer o pretexto que diz que ele encarnou, então é uma figura assim que seria como um orixá, vamos dizer, uma energia. E esse Exu Calumbo da Calumbo Grande, que é meu interlocutor atual, ele me ensinou uma linha muito linda aqui, então eu vou cantar a gente ali, se pensa e vamos conectar aí com a Dona Jurema Salvo Bom Floral, Seis Companheiros, Salvo Namará, Salvo Grande, Laroyer, Diz assim, foi na mata do Grotão que eu vi o meu irmão foi na mata do Grotão que eu vi o meu irmão era um toco meio anum não tava em lugar nenhum era um toco meio anum não tava em lugar nenhum sem sair do seu lugar não tava em lugar nenhum sem sair do seu lugar não tava em lugar nenhum que lindo obrigado Pedro você tá aí sem poder então você quer continuar a sua fala um pouco finalizar que ela ficou um pouco interrompida foi interrompida aonde você lembra mais ou menos não tenho a menor ideia não sei em que ponto retomar mas é isso a Jurema como eu falava acho que foi a última parte que eu falava do mistério dos segredos ligados a esse mistério seria como eu dizia o fato dela se apresentar com muitas faces pra muitas pessoas diferentes tradições diferentes experiências de vida mas ao mesmo tempo apesar dela aparecer se apresentar pra essas pessoas de diferentes maneiras todas essas pessoas de alguma maneira vão poder relatar e dizer acerca de um semblante que a Jurema tem que é reconhecível a todos então tem essa diversidade de experiência o segredo próprio de cada grupo indígena cada um com os seus ritos seus toiantes específicos embora todos fazendo toré a diversidade que ela se apresenta nas tradições afroameríndias e afro-brasileiras e esse movimento que ela faz a partir do a penetração que aí eu acho que já tinha logrado ter entre pessoas agora do mundo inteiro né e ao mesmo tempo todas essas pessoas tem certeza que a Jurema mostrou um semblante de todos nós que com ela travamos conhecimento podemos referenciar é isso e outros segredos muitos que tem a Jurema que é só com a experiência da planta mesmo para a pessoa saber do que se trata então vamos aqui algumas perguntas tem uma pergunta da Stephanie qual o povo do interior do nordeste que sabe-se da origem da Jurema e duas perguntas da Vera acho que é a Vera Frois que é na tradição o uso da Jurema também é misturado com o álcool na tentativa de substituir o pégano e a outra pergunta é como o povo do nordeste tem acesso ao pégano e armá-la originário da Ásia acho que o Rodrigo poderia responder né Oi que bom que legal ouvir essas perguntas também pergunta da Stephanie qual a tribo do interior do nordeste que sabe-se da origem da Jurema acho que praticamente todos viu nós tínhamos na década de 1920 e 30 cinco grupos povos aqui grupos indígenas do nordeste hoje nós temos uma centena e povos que ficaram invisibilizados ao longo do tempo reapareceram muitos deles tinham assim coletivamente parado de usar Jurema em seus cultuais foram retomando essa prática repreendendo com outros quando voltaram a uma história de possibilidade de retomada de territórios de reconhecimento de territórios pelo Estado brasileiro então eles foram retomando o ritual do Toré como símbolo de indianidade geral e agregado a ele a Jurema que alguns não estavam usando mais mas isso não quer dizer que dentro de uma privatização da religião um catolicismo privatizado como as novenas e tal famílias pequenos grupos familiares não fizessem uso da Jurema em suas casas como fazem até hoje a Jurema é largamente difundida no nordeste e os grupos indígenas de uma maneira geral fazem uso dela e usam isso inclusive como um sinal distintivo da sua ingenuidade de ser índia agora os usos que fazem são diferenciados tem maneiras mais comuns inclusive as músicas são muito bonitas o Pedro se tostou antes ou cantigas ou linhas são músicas muito bonitas e que uma se refere a religação de um grupo com o outro e tal acabou que eu não estou me balançando no cantal nunca só peçam para isso então esses grupos de uma maneira geral sabem com relação ao álcool o álcool não tinha antigamente misturado a jurema se pensou uma vez no ano passado o que poderia ter sido misturado a jurema para que ela pudesse ter um efeito psicoativo análogo da ayahuasca com a liberação do DMT e nunca se chegou a uma conclusão embora tenha se pesquisado maracujá hidromel formas de mel etc mas não se chegou a isso entre os índios do nordeste é comum o uso de álcool chamado cura onde se mistura um pouco de jurema cachaça e alho mas aí você queima põe fogo em cima da cachaça para evaporar o álcool o máximo possível mas há seres mestres que aparecem nessa mistura que eu falei dentro de rituais indígenas e que vão pedir a bebida alcoólica no caso a cachaça ou o vinho e tal mas geralmente no ritual indígena o álcool não aparece dentro do indígenas em si os povos tradicionais como catimbozeiros catimbozeiros ou catimbojurema a jurema de umbanda jurema sagrada ou os ritos indígenas do nordeste as pessoas não usam pega no ramo tem notícia de um ou outro que fez a mistura tem umas notícias de pessoas que levaram pega para dentro de áreas indígenas e tal mas não substituição de uma coisa pela outra o que eu te falo viu Vera por experiência própria que se o camarada embriagado tomar jurema se pega sem nada ele vai ficar bem mais alterado a experiência é muito forte inclusive pessoas que pesquisam dentro da ayahuasca do daime tratamento para depressão por conta da beta carbolina das beta carbolinas do cipó eu vejo por exemplo entre os indígenas pessoas com alcoolismo severo que pararam de beber pela experiência de estarem muito embriagados e tomaram a jurema sem nenhum aditivo e a jurema bater de tal forma que o cara fica caindo três dias e receber uma coisa e ele fala não vou beber então não é tratamento assim contínuo de beber a cada 15 dias e tal como um tratamento é uma pancada que vem e tal agora dentro do trabalho não se leva assim o álcool e nem ele vai substituir o pégano nem se compra pégano assim índio então vai comprar pega no Hamland e lembrar para o seu trabalho mas eu vou adiantar uma coisa aqui para terminar para não me alongar muito quer dizer o seguinte a jurema informa seus cristais vem sendo extraídos e fumados já há bastante tempo há mais ou menos 15 anos por aí por pessoas que fazem uma extração com solventes etc que separam o alcaloide da bebida e depois tiram aquilo e põem para secar e ficam cristalizinhos esses cristalizinhos são usados para serem fumados e é isso que é muito vendido inclusive na internet e a pancada é muito rápida e tal e passa muito rápido misturada a outras plantas e recebe o nome de tchanga e isso tem sido usado então pessoas no Nordeste não indígenas e não tradicionais e tal de terreiros mas tem adquirido tem feito experiências nesse sentido de extração do alcaloide da planta eu não sei como é que é extração da cocaína a partir da folha de coca mas você extrai um cristal que vai ser usado separadamente da planta a planta é um todo e o que tem sido muito feito inclusive aqui no Nordeste porque aqui no Nordeste a planta abunda tem tudo que é canto é mato qualquer praça pública qualquer canto você encontra jurema então o pessoal vai lá e pega lá uns solventes e outras coisas não vou aqui narrar a coisa toda e faz disso para fumar recreativamente o DMT faz isso durante o intervalo do jogo de futebol jogando pôquer qualquer coisa do gênero então isso que é isso aí de uma maneira geral Oi a gente tem mais uma pergunta do Nelson Neraiel algum perigo real no uso da jurema adquirida pronta pela internet ou tomada por pessoas sem conhecimento das dosagens adequadas posso responder eu acredito que tem muito perigo muita coisa envolvida com isso que é bastante para chamar nossa atenção a gente ficar bastante alerta em relação a isso primeiro de que maneira a planta foi extraída na natureza coletada na natureza que tipo de trato houve nessa coleta houve o respeito com a planta ou não várias questões segundo o próprio aspecto de comércio envolvido nisso o fato das pessoas estarem cobrando pela bebida isso é bastante problemático do meu ponto de vista eu ficaria bastante alerta em relação a isso e segundo você experimentar algo que tenha um poder tão grande como nós vemos nos referindo aqui a partir da experiência pessoal de grupos étnicos que dela fazem uso sem nenhum conhecimento né é bastante perigoso sem um saber em relação ao uso próprio da planta e o acompanhamento de pessoas experientes né nesses ingestões aí eu acho bem problemático todos esses riscos a se considerar em relação impacto da natureza a motivação por trás todo o comércio visa o lucro certo então lucrar em cima do sagrado a gente tem visto no que tem dado ao longo da história ainda não é isso e segundo é o fato das pessoas estarem usando desconhecendo o uso próprio né e sem o acompanhamento nessa experiência de pessoas que já tem conhecimento já elas mesmas se valeram dessa planta então esses perigos que vejo posso compartilhar uma palavra por favor tinha um filósofo aí Whitehead que falava que religião não deve ser uma regra de segurança mas uma aventura do espírito agora tem que criar o simoneiro para levar nessa aventura né com as mínimas regras de segurança também porque nesse meio nesse meio essa aventura psiconáutica e outras aventuras religiosas aparecem aí muitas pessoas que jogam barco ao mar né e não tem lá muita experiência né e agregam seguidores e tal então tudo isso sempre teve não só nessa área da espiritualidade e tal mas em vários outros segmentos aí o Pedro pode falar uma coisa sim é eu me lembro do Zambará do Zezê que nesse momento que a gente está no mundo né já ele foi ele encerrou o trabalho já há 20 anos mas ele já algumas pedras que nós estamos vivendo hoje ele cantou essas pedras pra nós né pra aquelas 30, 40 pessoas que estavam ali ao meu ver privilegiadamente né na frente do Lanchu tão sensível como ele era então ele dizia que já tinha um tempo no mundo né nesse mundo que a gente produziu né nesse mundo que a gente continua produzindo em que essas plantas de poder vamos vamos colocar todas debaixo desse guarda-chuva chamada planta de poder pra gente né eu acho que elas estão debaixo de um guarda-chuva chamado planta de poder depois a gente pode dar trato que poder cada um cada uma tem como é que cada uma estruturalmente se comporta e se relaciona e tal mas são plantas de poder né então fazem parte do reino encantado né como dizia ele né o reino vegetal é o reino que possibilita inclusive que o nosso reino esteja aqui sem o reino vegetal não teria mundo animal segundo a compreensão desse exuxo ele acha o reino vegetal o reino de ligação vamos dizer assim né como se fossem as nossas mitocôndrias então ele dizia que já tinha muito tempo nesse mundo produzido em que nós humanos não não conseguíamos né tudo que a gente vive com essas plantas de poder mesmo a canábis ativa que é uma planta de poder mais amiga vamos dizer assim tem menos regras né menos menos complicações menos perigos elas já não estavam mais afeitas aquilo né aquela função aquele ofício delas mesmas porque segundo ele o grande perigo além dos outros médicos etc etc é que a gente esquece como a gente esquece também a terra é assim que isso é um ser vivo que também tem ela tem ela tem um corpo e um espírito e um funcionamento e uma estrutura ela não está aqui a nossa disposição antropocênica ele dizia isso né então quando você vai entrar em contato com a planta assim primeira ele falava que a primeira pergunta que tinha que ser feita pra gente mesmo eu comigo mesmo tô a fim de entrar em contato com a Jurema ou com a Asco qualquer que seja seria se quais são qual é a função primordial dessa planta agora porque aquela que era abrir o portal disso que o Rodrigo chamou tão lindamente de interação com a majestade isso está está é não está possível já há algum tempo então o que ele dizia é que a gente estava vivendo com essas plantas de poder no rastro dessas plantas como se fosse estrelas mesmo a estrela ela existe lá morre e o que a gente vê é o rastro daquela estrela há um milhão de anos ela não é a estrela que a gente vê então a gente tem as experiências com as plantas mas aquela função de majestade aquela função de abrir o castelo da ciência está interditada não sei por quem ele tinha as compreensões dele lá que que ele dizia que lá onde ele estava tem Hitler e Gandhi do mesmo jeito que tem aqui porque a gente também tem essa coisa com o devir o devir solucionará as nossas demandas segundo ele que me espantou e que me assustou foi que no devir que eu achava que ele estava no devir aí já é uma compreensão minha também tinha Hitler e Gandhi e neste devir tinha reuniões e decisões que eram tomadas e uma delas foi essa que esse encontro da humanidade muito antiga porque isso é muito antigo essa prática é muito antiga na Terra de humanos com plantas de humanos com cogumelos de humanos com essas coisas que alteram estados podemos chamar de consciência ou não mas eu achava essa tese dele muito interessante e às vezes eu me vejo um pouco no encalço disso eu tenho um filho de 19 anos e um dia a gente falando poxa Fran eu não queria que você tivesse contato com alteradores de consciência muito novo coisa de mãe aí ele me deu uma resposta que eu achei também tão interessante ele falou assim Dedéia amor é um alterador de consciência isso me deslocou um pouco a minha lógica sabe então isso que o Exu está falando eu acho que é um pouco parecido com isso olha continua aí na Terra porque é um reino que faz parte da Terra a Terra é um reunidor de reinos mas algumas funções não estão mais disponíveis na cartela de funções então eu acho isso muito interessante assim para regular talvez para a gente pensar para a gente desbordar esse pensamento porque é um pensamento que nos tira do controle do nosso controle sobre o reino vegetal né olha não é bem assim como a gente acha que é o buraco é um pouco mais embaixo né a gente pode estar achando que está dando a mão a um cogumelo e ele vai nos levar não sei talvez aqui também estou falando de coisas puras e não puras né às vezes nem não sei se eu acredito nisso em substância natureza mas essa fala do Exu me pega muito assim que o Exu é um regulador o Exu é um regulador Xavier ele regula relações ele regula pensamentos ele regula interações ele regula ele regula essa existência mesmo assim humana nossa né então ele é um cara que incomoda né então quando ele falou isso eu falei assim puxa vida então peraí né não é assim do jeito que eu estou pensando né que eu e o Asca né ali né eu estava recém chegada na Oasca eu já achava que eu estava na maior intimidade com a Oasca então assim isso me parece também muito com uma coisa que ele falou de Deus né vamos colocar essa palavra Deus aí poderia ser outra coisa assim energia frequência vibração etc física quântica mas ele falou assim o que seria Deus né um elástico então toda vez que você chega num ponto o elástico vai mais pra frente então Deus é sempre um devido então essa planta essa jurema que ela pode oferecer em que pese os perigos desse trajeto não chega até nós não chega assim com essa facilidade de lé com creme botou álcool tirou isso isso é isso é coisa que o nosso corpo físico dá conta de perceber porque eu acho que na verdade assim essa esse 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 lugar que está interditado essa coisa interditada ou essas coisas interditadas eu acho que tem muito a ver com isso que o Rodrigo falou né da jurema ser polissêmica dela ser essa mistura incontrolável dela fazer essas conexões que a gente nem sabe quais são e dela ser essa coisa metafísica assim eu acho que ela tem ela tem um espírito que se preserva também ela está quietinha em algum em algum canto caladinho assim a gente está entrando em contato com clones da mulher na minha opinião nesse ponto eu acredito no Augusto Blanc assim que que às vezes a gente não relaciona muito assim com a coisa em si a gente relaciona com aquilo que essa nossa existência aqui que é é meio chifrinha assim eu acho que nós seres humanos somos muito chifrins né pra gente desbordar precisa de muita coisa precisa de muita jurema precisa de muita horrasca não é qualquer copinho porque a gente é muito duro a nossa a nossa narrativa é muito diferente da narrativa do reino vegetal eu acho poxa maravilhoso estamos aqui caminhando para o encerramento mas eu fiquei pensando nisso ideia que você trouxe né essa fala e me lembrou um pouco algo que eu li do Tênis Maquena que quando ele tinha as experiências dele na Índia que já estavam ali mudando alguns paradigmas de alguém da cultura ocidental ele entrava em contato com essas deidades mas como se elas fizessem parte de de um de uma majestade já não mais existente né mas que quando ele foi para a floresta ele teve a experiência de ver ela ainda existindo é mas ao mesmo tempo essa sua sua fala né a fala dele do Exu de da gente estar dentro de um rastro desse grande poder dessa grande desse grande encantamento né em relação a planta e eu me lembrei um pouco quando eu fui a Serra da Capivara no Piauí onde várias pinturas é nas pedras nas rochas elas trazem é várias pessoas em torno de uma planta formando uma roda e segurando aquela planta ou seja essa existência onde essa total interação e compartilhamento né de existência estavam ligadas ao mundo vegetal esse palácio né de biodiversidade espiritual multidimensional isso realmente é eu acho que anda muito afastado do que a gente constituiu enquanto humanidade enquanto projeto de humanidade enquanto essa tal civilização por outro lado o que eu acho impressionante é que já na minha experiência assim na floresta a fala de de um pajé do pajé Agostinho o que ele trouxe foi um desejo das próprias plantas revegetalizarem essas nossas mentes revegetalizarem a nossa conexão o nosso entendimento porque elas é que tem o poder de transformar Chernobyl novamente numa selva elas que tem o poder da regeneração então mesmo que talvez culturalmente a gente viva esse rastro né que eu acho que até é interessante pensando como onça no sentido de percorrer né a gente está ao encontro né desse lugar a gente está em busca dele vendo algumas pegadas algumas pistas alguns cheiros disso desse universo que se realmente na consagração como a planta se revela é muito pleno né muito é muito mítico né aí eu acho não no sentido que eu acho que na nossa cultura trouxe para a palavra mítica mas da existência paralela daquilo da existência espiritual da teia né como acho que o Rodrigo trouxe também em relação a esse contexto dessa teia espiritual que permeia que sustenta inclusive toda essa matéria mais densa da qual fazemos parte então eu acho incrível pensar no rastro mas ao mesmo tempo na possibilidade desse redomínio da gente ser redevorado pela planta e você trouxe uma coisa na nossa conversa anterior que é o dizer sim a essa planta né que eu acho que eu gostaria muito de talvez terminar a nossa conversa com essa com essa mensagem sabe do dizer sim a esse universo é a esse universo que nos constitui né que está fazendo essa troca dos raios cósmicos em possibilidade de vida para o planeta em em uma biosfera Gaia né aonde nós transitamos e aonde essas plantas estão vivendo esses estados então não é uma coisa antropocênica a gente ali é visita esse universo né que é ali está na sua plenitude e que de alguma forma por ela está tão ela está estar então reduzidas e ameaçadas e empurradas para dentro do seu próprio mundo eu entendo o quanto isso é passa a ser naquela nesse nesse cardápio aí de possibilidades passa a ser talvez quase interditado né a nossa frequência é mas eu fiquei com vontade de escutar você pedir para você falar um pouco desse sim é ele também dizia isso assim que ao mesmo tempo que essa cartela funções talvez estão assim vamos vamos colocar que fossem dez funções então de um a cinco está interditado a gente só entra em contato a cinco trabalha das seis até a dez mas ele dizia que é existem as brechas do próprio sistema né esse sistema mundo que nós produzimos é que era preciso que a gente não está treinado para ocupar essas brechas assim a gente precisava se treinar para ocupar as brechas do próprio sistema e aí nesse treinamento que pode vir de qualquer lado né assim a filosofia é um treinamento uma pesquisa é um treinamento um livro uma palavra um canto vibração meditação tem várias portas de treinar uma ocupação de brecha ele falava que quando a gente começasse esse treinamento de ocupar brechas a gente ia aprender a inventar brechas que já era uma coisa um pouco mais sutil porque segundo o Exu isso o Koti vai falar em todos os livros dele mesmo quando ele está no primeiro livro que ele está avaliando a imagem e no segundo que é lindo a vida das plantas e metamorfose também diz isso o reino vegetal é uma grande brecha o reino vegetal é um reino que sabe inventar brechas ele ocupa brechas ele começa a vida das plantas falando dessa brecha que o reino vegetal ocupa tão lindamente assim ele fala que é impossível você conhecer a vida humana sem conhecer o reino vegetal ele é o grande espelho da vida humana isso eu acho muito bonito que é estar nos dizendo de brecha além de ocupar as brechas dessa terra que não abriga só o reino vegetal veja bem olha que lição maravilhosa de inteligência de multi multi existência quer dizer é um reino que está aqui que sabe se relacionar com os outros reinos ele também sabe inventar brechas porque manjurena é uma brecha um oásco é uma brecha canabissativa é uma brecha as coisas todas são brechas cheias de perigos né como a onça que deixa o rastro dela linda é cheia de perigo uma estrela também é cheia de perigo está tão longe da gente enfim eu acho que é bonito isso que você fala deixar ser redevorado pela planta para ver se a gente em negociação com ela grupos grupos ou indivíduos ou grupos pequenos médios e grandes começam a renegociar com essa planta esses outros itens de cima que estão interditados eu acho que é possível é eu acho que quando ele estava falando disso da interdição ele estava falando mais para um para uma para uma para uma para uma régua rasa assim da multidão talvez parte da multidão porque se a gente for pensar assim veja bem nós estamos em outubro da pandemia que começou em fevereiro qual é isso aí é uma pergunta que ainda não foi respondida no Brasil vamos pegar só o Brasil nem vamos falar de América Latina mas assim no Brasil nós não tivemos uma ação conjunta da esquerda da chamada da nossa chamada esquerda nem esse assunto tão grave conseguiu reunir o povo da esquerda os pensantes a inteligência de isso que a gente chama de esquerda de não fascistas vamos de corpos não fascistas vamos dizer assim então você vê a gente está no modo de existência muito duro muito desconectado com isso com a proposta de uma jurema por exemplo a gente está muito desconectado que a gente está enfrentando no Brasil por questões bem específicas nossas da nossa história com a democracia da nossa história com o poder na América Latina dominação mas assim veja bem zambarado ele estava falando de ocupação do brecha e ocupação do brecha é uma coisa política é um ato político ocupar uma brecha então eu achei tão bonito que você falou que os Huni Kuin eles não atuam na resistência mas eles atuam na existência e essa atuação na existência ela vira um modo de resistência mas nossos modos de resistência também estão completamente desconectados então assim para a gente chegar numa negociação dessa com a jurema a gente tem que andar um tiquinho não sei como pode ser feito porque assim a minha negociação com ela eu sei como eu faço eu vou lá e negocio eu tenho ela aqui na minha casa eu trago para minha casa eu ganho o povo manda eu tenho semente eu tenho minhas negociações mas assim rumos mais coletivos teríamos que passar por essa discussão mesmo de o que a gente está fazendo aqui quem somos nós é possível dizer sim segundo o Zambarado é é o destino de qualquer corpo adulto de fato diante do céu quando você levanta diante do céu e fica adulto diante do céu não de sua mãe de seu pai do mundo mas do céu você diz sim que eu imagino que é isso que eu estava falando é mas essas outras questões assim elas são bem prementes numa encarnação de um corpo né o corpo é uma medida né é uma medida ter um corpo nós estamos dentro de uma medida né essa medida eu sempre acho que é muito política né eu acho que a gente está muito afastado assim até dessa possibilidade de beber uma jurema e que isso seja um ato político né que não seja uma função recreativa até poderia ser uma função recreativa se a gente estivesse em outro mundo talvez se a gente tivesse construído outro tipo de mundo sei lá se tivesse rio limpo passando na porta até poderia fazer um uso recreativo da jurema mas nós não temos mais rio limpo passando na porta é sabe a gente está num mundo muito feio e que o encantamento é é requer de nós um esforço de encantamento e reencantamento eu achei muito bonito você falar do Zulu atuar na existência porque eu acho que isso é uma coragem por isso que eu acho que o Cote é corajoso e achei essa fala do Rodrigo lindamente corajosa ele fica falando que é acadêmico não tem nada de acadêmico é ultra corajosa e profunda porque está falando de um lugar da jurema que não é sabe Deus descreveu aí que junta isso mais aquilo e fica mais fica melhor para o corpo humano mas enfim nós estamos falando aqui de vida multiespecífica essa será a nossa grande demanda daqui para frente nisso o Cote é genial porque não tem saída fora disso fora dessas negociações da gente aprender não sei se a gente nós que estamos mais assim afeitos temos que fazer um grupinho e começar a negociar por nossa conta e dar uma batata para o Estado acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma batata para o Estado e inventar nossos grupos de atuação que seja por outras portas que não seja invenção de lei sei lá eu fico bem louquinha assim às vezes pensando sobre isso mas eu acho que é possível Rodrigo posso dar uma palavrinha rápida aqui também aproveita e já vou me encaminhando para encerrar está maravilhosa essa conversa acho que a gente já está numa brecha dessas muito bom estar escutando tudo isso que a Deia falou então é uma questão política mesmo essa questão política ela depende de uma atitude que eu acho que é uma atitude de abertura de abertura para o outro esse outro é uma coisa ecológica é o mundo é essa vida toda é o cosmos e não a gente se manter numa arrogância somos nós que detemos o sentido das coisas e que somos nós que vamos controlar o meio ambiente e que somos nós que vamos controlar tudo e trazer inclusive para a nossa linguagem que é muito limitada a linguagem humana diante de todas as linguagens que existem no meio ambiente e nos enclausurarmos na nossa limitação que é a nossa linguística nossa linguagem humana e eu lembro então claro que falar é bom discutir é bom que é a maneira que nós temos de expressar várias coisas inclusive experiências que é isso que a gente está fazendo aqui isso é engrandecimento nosso mas essa fala com a natureza a fala com a Jorema e a fala com tudo isso e ela passa muitas vezes por outros caminhos então era comum todo mundo falar como é que é esse negócio bebe um copo para saber como é que é então era muito comum se falar isso e eu certa vez estava ali com o Pajé Augusto que é dos Atchikunt o Pajé que é o mais curto status sempre que possível estar lá com ele na mata do tambor tomando Jorema à noite é lindo e tinha um cachimbo bem grande ele tem até a foto desse cachimbo lá no livro com as iconografias tem a iconografia da corrente da Jorema então e um peixe e eu vendo aquele peixe na iconografia do cachimbo perguntei que catimbó dizem que vem de cachimbó tem que ter cachimbo no catimbo então eu me perguntei para aquele cachimbo e falei mas Augusto e esse peixe aqui ele me disse o nome do peixe aí eu falei ah é ah não mas isso eu quero saber ele botou a mão na cintura bem brabo olhou para mim e falou assim ô Rodrigo você não sabe que tudo que é bom foi encalado e aí eu me calei fui tomar Jorema com ele e fui aprender foi qual Jorema do que ficar perguntando o nome do peixe até hoje ele me disse o nome do peixe agora da onde veio o peixe até hoje a Jorema não mostrou por sei lá que caga as dadas né então a gente tem que ter abertura para aprender de outras maneiras e não ficar só tentando né essa coisa o conhecimento esotérico com S ser místico então ele tem que integrarmos ao Cosmos e etc e também para falar de uma experiência eu não ia falar mas já vou falar de Cosmos eu lembro que uma vez eu servia uma Jorema na casa lá em Jacarepaguá para um senhor bastante idoso e botei bem pouquinho para ele coisa e tal e ele ficou ai meu Deus isso é um poder demais eu não quero esse poder todo toma esse poder para vocês e toma esse poder para vocês tira esse poder todo de mim ai na manhã seguinte ele me chama no cantinho e ele falou Rodrigo a Jorema é um Cosmos no copinho e é isso ai maravilha Pedro aparece ai sim nossa ué tão belas poéticas palavras e tão profundas reflexões que nós mais um testemunho ai do grande mistério do extremo poder que essa planta tem né a Jorema nos acolhe a todos nos recebe a todos e eu só tenho a agradecer essa planta maravilhosa e certamente pessoas que tomaram a Jorema e tiveram essa oportunidade tem muitos testemunhos a dar sobre esse ser né maravilhoso que é a Jorema é isso né acho que eu tenho agradecendo a essa planta pelos conhecimentos pela compreensão por toda a luz que ela me trouxe na vida é isso obrigada Pedro Téia você quer se despedir aqui vou cantar uma linha do Mestre Carlos para me despedir que diz assim Mestre Carlos é bom mestre aprendeu sem se ensinar sete dias passou sentado na raiz do Jorema Mestre Carlos é bom mestre aprendeu sem se ensinar sete dias passou sentado na raiz do Jorema muito obrigada pela presença pelas partilhas obrigada quem nos escutou e quem vai nos escutar boa noite a todo mundo vamos encerrar aqui nossa sessão muito obrigada o Jorema e quem vai nos escutou Obrigado.